Ai, rapido, ai, rapido, dê-lê gol Dê-lê gol, dê-lê gol Ai, rapido, ai, rapido, dê-lê gol Dê-lê gol, dê-lê gol Ai, rapido, ai, rapido, dê-lê gol Dê-lê gol, dê-lê gol Ai, rapido, ai, rapido, dê-lê gol Dê-lê gol, dê-lê gol Ai, rápido, ai, rápido. Delego, Delego, Delego. Ai, rápido, ai, rápido, Delego. Ai, rápido, ai, rapido, Delego. einer 심berg Fu. Uze, buena, ueze, uezepromche, uezeazar por A de rapid, o diciule A de rapid, a de rapid A de rapid, o diciule 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 Amém! Boote! 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 Bo Ai rapidu, ai realu, astăzi vrei victorie Julestina, Julestina, esta CFR Para nós, sábado, a jogat o equipe mare E rapidu, Julestina, rapidu nosso Chiar daca e de todos furado, are sufletul furado Deus, pós emprego, becas, perdi, cotia de bu�o Lolo, 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 lolo lolo Lolo, 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 lolo Capitul nos, o 불�a, nº lolo, lolo, loli Lolo, 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 lolo E sutuni, e pases, te goluni Tres, cântai victoria astea să bート Aide, laoi rapid Hareい la Madrid Eu gostei de Pultult? Nós gostei de Pultult? Nós gostei de Pultult? Eu gostei de Paléろう next class. Eu gostei de Pultult? Eu gostei de Pultult no calos. Eu gostei de Pultult狂� e Fire OK, Por tua oportuniza e Fire OK, E a um jovem que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Rapi, Julel! Rapi, Julel! Rapi, Julel! Rapi, Julel! Rapi, Julel! Arapid, ale! 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 Arapid! 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 A de realo, a de rapido de julist. A de rapido, a de realo, a de rapido de julist. A de rapido, a de realo, a de rapido de julist. A de rapido de julist. A de rapido, a de realo, a de realo, a de realo, a de realo, a de rapido de julist. A de rapido de julist. Boa! Rapido, 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 rapido! 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 Rapido, 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 rapido. Que o iubir De când am venit Prima oarão pe Jules M-am entregostit De o equipa ca povest Oh, oh, oh Que o iubir De când am venit Prima oarão pe Jules De o equipa ca povest Oh, oh, oh Que o iubir De când am venit De o equipa noastră Que o iubir De când am venit Prima oarão pe Jules M-am entregostit De o equipa ca povest Oh, oh, oh De o equipa noastră Que o iubir De când am venit Prima oarão pe Jules M-am îndrăgostit M-am îndrăgostit M-am îndrăgostit Rapid! 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 Rápido! 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 Oeste, oeste, oeste! Oeste, oeste, oeste! Oeste, 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 oeste! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.